O crime aconteceu em junho desse ano. Francisco de Assis, um garageiro, às oito e meia da manhã, ali na esplanada dos Anicuns, na Leste-Oeste, abriu seu negócio quando dois homens chegaram atirando com pistolas 9mm. E a surpresa é que esse crime foi encomendado dentro da cadeia por John Clay, o chamado Bozo, que está preso por tráfico de drogas, porte legal de armas e também por roubo. O John Clay, que é o Bozo, que é o líder da organização, passava para o Xaropinho a ordem e o Xaropinho transmitia para os demais integrantes da quadril, o Matheus, o Ítalo, o Vítor e o John Clay, que executavam os crimes. Só que depois que a polícia prendeu Ítalo e Matheus, descobriram um esquema criminoso ainda mais profundo. Eles planejavam a morte do advogado Emerson Tadeu Vita, que, segundo a polícia, teria planejado, no início desse ano, uma emboscada contra Tiago Topete, traficante, amigo de Bozo. Então, ele gostaria de se vingar. A gente, conversando com ele, ele acabou confessando que havia encomendado a morte, que as mesmas pessoas que tinham matado, que tinham encomendado a morte do garajeiro, haviam encomendado a morte do advogado. E que a morte teria alguma relação com a morte do Tiago Topete dentro do presídio. Segundo o advogado, ele foi chamado na cadeia para conversar com o Tiago, que parece que queria contratar o serviço do doutor Emerson. Eles ficaram por uma hora conversando lá no Pailatório. Assim que o Tiago desceu, ele foi surpreendido lá e foi morto dentro do presídio. Com a prisão de Matheus, o crime não foi adiante. Agora, a polícia estuda uma maneira de transferir tanto o Bozo quanto o Claudinei, o chamado xaropinho, para que eles não cometam mais crimes e nem os planejem. Como é que vocês vão fazer para que o crime não nasça no lugar onde é menos provável, dentro da cadeia, assim? É, o ideal seria que não tivesse, né, tivesse uma fiscalização melhor, né, para que não entrasse nenhum aparelho ou então algum bloqueador de sinal. Mas a gente ainda está analisando a possível transferência dos presos, das pessoas que já estavam presas e planejando o crime, para um presídio federal ou para um núcleo de custódia, que é um estabelecimento prisional mais de segurança máxima, de ter uma certa incomunicabilidade do preso com o mundo externo.